Olá meu amado, minha amada, salve Maria Santíssima, valei no São José. Hoje é dia 30 de abril, último dia deste mês de abril e nós estamos com a graça de Deus terminando mais um mês juntos aqui com o Evangelho do Senhor, este Evangelho que nós conseguimos durante todos os 30 dias de abril, ler e meditar com ele e graças a Deus estamos encerrando mais um mês, hoje é dia 30 de abril, terça-feira da quinta semana da Páscoa, iniciemos a partilha do nosso Santo Evangelho, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. O Evangelho hoje está em João capítulo 14, versículos do 27 ao 31, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João, glória a vós Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, mas não a dou como o mundo dá. Não se perturbe nem se intimide o vosso coração, ouvisteis o que eu vos disse, vou, mas voltarei a vós, se me amasseis, ficareis alegres porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos isto agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Já não falarei muito convosco, pois o chefe deste mundo vem, ele não tem poder sobre mim, mas para que o mundo reconheça que eu amo o Pai, eu procedo conforme o Pai ordenou. Palavra da salvação, glória a vós Senhor. Bom, Jesus nos fala de paz, nos fala de obediência, nos fala para a gente não perturbar o nosso coração. Jesus, ele nos dá uma paz que é diferente dessa paz que o mundo oferece. O mundo dá uma paz, primeiro para o mundo a paz é quando é ausência de guerra, de conflito é paz, né? E para Jesus, isso não é paz. Paz é muito mais do que isso. Paz é aquela plenitude interior que só ele pode nos dar. Nada desse mundo pode preencher o nosso coração com essa paz, a não ser a paz que vem de Jesus. Só ele nos garante essa paz. E aí ele fala, eu vou ter que ir, eu vou voltar para junto de Deus. E vocês deveriam se alegrar comigo por isso, porque quando eu me for, eu vou enviar para vocês o Espírito Santo. E eu já estou falando isso para vocês agora, antes que aconteça. Para que quando acontecer, vocês acreditem no que eu estou dizendo. Vocês vão compreender depois, né? E aí ele fala, é preciso que eu me submeta ao príncipe deste mundo, que eu caia na cruz, que eu entregue a minha vida. Porque fazendo isso, eu estarei fazendo a vontade do Pai. É preciso que eu seja obediente. Então ele está avisando para os discípulos tudo o que vai acontecer com ele. Para que quando acontecer, os discípulos compreendam, lembrem e digam, né? Puxa, ele nos avisou sobre isso. Amado e amada, que nós vivamos também a vontade do Pai. Que sejamos obedientes e que o nosso coração não se perturbe. Porque Jesus está conosco. Ele nos garante a paz. Nós encerramos com a oração final. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O bom nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso bem entre Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, rogai por nós. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Muito obrigada a você que veio aqui acompanhar conosco este evangelho. Peço que você deixe o seu like. Peço que você compartilhe. E peço também que você se inscreva aqui no nosso canal, se ainda não é inscrito. Que Deus te abençoe. E peço também que você deixe o nosso coração semelhante ao vosso.